E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpineonor de 30 dólares. Para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, baseado! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estou aqui para mais um vídeo abrindo caixas no CSGO.net. Se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos atrás da nossa nova luva ou faca no CSGO. Se você quer ver algum conteúdo específico aqui no canal, não se esqueça, já deixa seu comentário pedindo aí o conteúdo que você quer. Hoje eu estou com 700 dólares e 709 bônus points no CSGO.net. E se você quiser depositar, essa é a semana correta para abrir caixas. Por quê? O site está com 30% de desconto em todas as caixas. E utilizando o meu cupom promocional, você ainda ganha 35% de bônus no seu depósito. Então você tem 30% de desconto e 35% de bônus no depósito. Isso é muito bom, muito vantajoso. Para depositar, o link do site está na descrição. Aí você entra aqui no site, faz o seu login e clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. Depois você utiliza o meu cupom promocional que é SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar os 35% de bônus. E clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica com skins. E caso você queira depositar por transferência bancária ou boleto bancário, você clica em via de 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando que utilizando o cupom SAULO no CSGO.net, além de você ganhar esses 35% de bônus, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro é de uma K47 Fire Serpent Minimal Year no valor de 5 mil reais. É isso mesmo, 5 mil reais. Para você participar, é só utilizar o cupom SAULO quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Depois você bate uma print de confirmação que utilizou o cupom e manda a print no formulário que está na descrição. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar gastando esses 700 bônus points na caixa do Fallenzaço. 5 vezes a caixa do Fallen para nós. Está sem som porque o site estava meio bugado hoje mais cedo. Olha só, o som fica meio bugado. Vamos tirar o som. Vamos deixar sem som. Veio 3 AWPs Neonor. É, 100 dólares. Vou vender. Vou abrir mais duas do Fallen no modo rápido. Opa! Veio a Moto Globes com uma Aint. Já foi um pouco melhor. E uma AWP Neonor. Vou fazer o seguinte. Vou sortear essa AWP Neonor no valor de 27 dólares para vocês. Para participar do sorteio dessa AWP Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Então vamos guardar ela para solicitar. Temos ainda 86 bônus points que a gente vai abrir a caixa do Cold uma vez, no modo rápido mesmo. Boa, Cold! Nos deu uma Falcon Knife Slaughter. Nice demais! Vamos vender essa Falcon, porque hoje a gente vai abrir caixas de luva. Ai, a caixa de luva não está disponível. Então vamos na caixa de faca. Vamos abrir 5 vezes a caixa de faca. Vai, dá ali. E ainda temos 226 dólares para abrirmos mais uma caixa de faca ainda. Vamos torcer para vir a faca top. Passa, passa. Boa, mano! Veio uma M9 Freehand. 786. A gente gastou... É, não foi muito bom não. Vamos abrir mais uma caixa de faca. Tomara que venha agora, sei lá, uma Bayonetta Marble Fade. Uh, boa! Uma boa em Marble Fade. Deve valer uns 250 dólares, eu acho. 230 dólares, muito bom. E ainda temos 53 dólares, mano. Eu vou abrir a minha caixa. Custa 10,50. Vou abrir 4 vezes a minha própria caixa. Dá-lhe. Vamos que vamos. Bora, bora, bora. Cruzem os dedos. Veio uma K-Headline só de legal. O resto... 15 dólares. Vou vender essas daqui e guardar essa K-Headline. Dá para abrir mais uma caixa minha. E ainda temos 27 bonus points, mano. Com esses 27 bonus points, dá para a gente abrir uma caixa do device, pelo menos. Uh, veio uma K47 Z-Move. Top demais. E agora a gente vai fazer uns aprimoramentos como... Vamos começar pela K47 Z-Move. E vamos tentar transformar essa K47 Z-Move no quê? Num item bem top. Vamos ver aqui. Pode ser uma USP Confirmed, que eu gosto. 56% de chance. E... Perdemos. Agora vamos tentar transformar essa K-Headline na mesma USP, mano. Na mesma USP que o Confirmed. Vamos nessa USP aqui, ó. 26 dólares. 26%, quer dizer. Fracassamos novamente. Mano, eu vou fazer o seguinte. Essa Alpine Honor eu vou guardar para pegar para vocês. E agora eu vou atrás de uma faca muito top. Vamos lá. Uma Gutsch Safari Mesh. Em troca de uma... Tem que ser uma faca louca, mano. Tem que ser uma faca da hora mesmo. Ó, eu gosto bastante dessa Shadow Daggers Fade. Vamos tentar transformar essa Gutsch, que é meio... Né? Numa faca bem da hora mesmo. Uma Shadow Fade. 35% de chance. Sim. Deu ruim. Vocês são de sacanagem! Agora vamos tentar transformar essa Gutsch Safari Mesh. Vamos tentar numa Shadow Crimson Web mesmo, vai. Tem que dar bom agora. Ah, mano. Não é possível. Desisto do aprimoramento. Já vou até solicitar aqui a Alpe de vocês. E eu vou fazer um contratão. Já... Ah, vou fazer um contrato. Um contrato de simplesmente 900 dólares. Vai. Veio uma Talon Marble Fade legal até, mano. Veio uma Talon Marble Fade show de bola. Mano, dá para a gente tentar transformar essa Talon Marble Fade em uma luva vício, mano. Que é a luva mais linda do CS, sem dúvida nenhuma. Eu arriscaria tudo pela luva vício. Você acha que dá certo, mano? Oi? Você acha que dá certo arriscar uma Talon Marble Fade em troca de uma luva vício? Pode dar? 64% eu acho que dá. 64%? Eu acho que encaixa. Você acha que encaixa? Encaixa. Então vamos. Um, dois, três. Foi! Uh! Puta! Nos últimos dois vídeos que a gente fez aqui foram profites. Hoje, preju. Absurdo. Vamos ver se chegou a faca de vocês, mano. Não estou acreditando. A faca não, a skin de vocês, a Alpe. Chegou. Eu não sei por que esse meu notebook está aceitando sozinha a proposta. Acabou de realizar a proposta dia 21 de setembro, às 21h14, da Alpe Neonor. Ela vale R$166,00. Está aqui no meu inventário já. Ela vale R$166,00. E se você quiser ganhar essa Alpe, você já sabe, né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AWP e o seu trade link do lado. Então é isso, manos. Tentamos aí, arriscamos literalmente tudo que tínhamos por uma luva vícios. Infelizmente, hoje não foi nosso dia. Mas pode ser o seu. O link do site está na descrição. Não é porque eu sou youtuber e gravo vídeo que eu tenho profit toda vez aqui no site. É igual na Valve. Na Valve tem dia que dá profit e tem dia que dá prejuízo. Na verdade, na Valve todo dia é prejuízo, né? É, realmente. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu, Bruno Nessa, um beijão de saúde para todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho